Já foi escolhido E o samba vencedor é Com a palavra A presidente Regina Série Fernandes Primeiro, bom dia a todo mundo É muito difícil Uma final de São Enredo Aonde que tem Quatro parceiros Que são muito bons Te juro Pela felicidade dos meus filhos Eu queria que vocês quatro Fossem um só Pra essa hora não estar sofrendo Igual os três que vão sofrer Que não tem como não dizer que não sofra Só quero dizer uma coisa Independente de qualquer coisa Eu torço muito pelo Salguino E o samba vencedor É do Marcelo Mota E o seu vencedor Ele é o seu vencedor No meu fim do Benzema O seu vencedor É o vencedor Ele é o vencedor Como o teu vencedor E essa paixão que entra no mundo inteiro Só me vê que quem é seu medo Só me vê que quem é seu medo Vou me matar em ilusões Eu vou te encerrar Prazer, pode prazer Sou prazer, prazer, eu vou te prometir Eu vou te encerrar, eu vou te encerrar 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 A noite é nossa, o seu mundo é o mercado, basta que eu sinto, se eu for minha alma desmoronar, e desculpa o país, o maraviso não devolveu, eles são sagrados valentos, e estão mostrando as coisas, e estão mostrando as coisas, A noite é nossa, o seu mundo é o mercado, basta que eu sinto, se eu for minha revolução, o governo, de essa bebida, de madeira, que é nossa missão, para organizar a vida, e a terra transformar, que eu sou a gente, em todo o mundo inteiro, que eu sinto, que eu sinto, que eu sinto, que eu sinto, que eu sinto,